Não toca, não Que bolasso, meu garoto! Que bolasso! Aí, Didi! Marcelo, a mão racha essa bola aí, ué! Ai, ai! Ó, falhou! Aí ó, a bola chega, só chega! É bom, é bom! Didi, Didi! Só acerta, só acerta! Vamos lá, Arthur! Aí não, Felipe! Aí você não deixa lá! Opa! Foi bom, Juiz! Vamos lá, Moque! Nossa! Que isso, Moque! Que supeço! Que supeço! Boa, Moque! Sai com o Fio, aí! Aí! O Fio ganhou! Vai! Ah, Marcelo! Quase! Vamos lá, Josuel! Vamos lá, Beto! Quando o governo fez da campanha? Ah, você pegava a mão, não trocando... Desse daí não, Beto! Você não fala na frente, vai tocar pra trás, até mesmo? . 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